Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia e estamos aqui para mais uma videoaula de ciências. Na aula de hoje, iremos falar sobre a organização do corpo humano. Para dar início, nós temos que falar sobre a estrutura celular. Por quê? Porque é a célula que é a menor parte que compõe os seres vivos, inclusive os seres humanos. A célula foi usada pela primeira vez em 1665, pelo naturalista inglês Robert Hooke. O que foi que o Hooke fez? Ele analisou um material que era uma amostra de cortiça, tipo uma madeira, e ele analisou o microscópio óptico. Diante disso, ele viu que havia uns compartimentos e ele chamou aquele material que ele estava analisando de célula. Em latim, célula significa célula, e que é um compartimento pequeno. Na realidade, Hooke observou esse material e viu que tinha lá espaços vazios, que eram uma parte de um caule de uma árvore. Então, apesar disso, a análise de Hooke foi muito importante para o desenvolvimento do estudo das células. Vejam só, em mais de 1800, já no século XIX, houve aí a formulação da teoria celular, onde a microscopia, com os avanços da descoberta do microscópio, ela fez com que alguns pesquisadores voltassem a analisar os estudos de Hooke e chegaram a uma determinada conclusão. Esses pesquisadores foram Mathias Schneider e Theodor Schwann, e eles que lançaram a teoria celular. Essa foi a base para que fossem desenvolvidos os estudos sobre a célula posteriormente. Aí, falando sobre a estrutura celular ainda, tem uma sessãozinha do livro de vocês que fala sobre, aí é a sessão para saber mais, que fala sobre o microscópio. Então, veja aí que tem duas imagens, a A e a B, onde a A está mostrando o núcleo da célula observado ao microscópio eletrônico e mostrando também a membrana nuclear. E em B, está mostrando as escamas da asa de uma borboleta observada ao microscópio eletrônico de varredura. Então, existem vários tipos de microscópio. Qual é a diferença entre eles? A sua ou seu poder de ampliação. Uns vão ampliar menos e outros mais. O microscópio óptico, ele tem uma ampliação menor que o microscópio eletrônico. O que diz a teoria celular? Então, ela foi formulada e tem aí alguns princípios, que diz que todos os seres vivos são formados por células. Diz também que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. O que significa isso? Morfo é a formação, como é que o organismo é formado. E fisiológico é como ele funciona. A próxima é que toda célula surge de outra pré-existente. Então, para surgir uma célula, tem que ter outra. Então, através de divisões celulares. Diz também que a menor unidade da vida é a célula. Então, a menor partezinha que compõe o ser vivo é a célula. E vem uma observação aí no final, falando do vírus. Que o vírus, ele não é considerado uma célula, tá? Ele é a celular. Porque ele precisa parasitar uma outra célula para poder ele se desenvolver e se reproduzir. Descifrando as células. Então, existem células de diferentes formatos, tá? Com diferentes funções. Então, tem aí células musculares, células nervosas, o óvulo, tá? Então, existem células sanguíneas, o espermatozoide. Isso aí são todos exemplos de células. Células diferentes, que vão estar em determinados sistemas. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre os sistemas. Aí, ó. Como a célula é tão pequenininha, que ela tem que ser medida em unidades de medidas diferentes. Já que a gente conhece. A gente conhece o milímetro, o centímetro, o metro, né? Já a célula, ela tem um diâmetro muito pequeno. Então, a unidade de medida que vai medir ela, vai ser essas três que estão aí, ó. O micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Para você ter uma ideia de como medir o micrômetro, você pega um centímetro e divide ele por mil. Então, pega na régua. Um centímetro da régua e divide por mil. Esse é o valor de um micrômetro. Tá aí nessa tabela. O nanômetro já vai ser um micrômetro dividido por mil. E o angstrom já vai ser um nanômetro dividido por mil. Então, é cada vez menorzinho. Como é que as células são classificadas? As células, elas podem ser classificadas de duas formas, tá? Elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. Ah, professora, qual é a diferença? Existe uma diferença. A procariótica, você vê aqui nessa... Deixa eu pegar aqui o... O lápis. Aqui, ó. A gente tem um exemplo de célula procariótica. Que são as bactérias, por exemplo. As bactérias, elas não têm núcleo. Veja aqui, ó. Que o DNA dela tá disperso dentro da bactéria. Dentro de uma região que é chamada de citoplasma, tá? Então, por isso que a célula procariótica, ela é chamada dessa forma. Porque ela não tem núcleo. Já as células eucarióticas, que são essas daqui, ó. Essa azulzinha aqui é a célula animal. E essa verdinha é a célula vegetal. Existe uma diferença entre célula animal e célula vegetal. Que nós vamos ver mais à frente, tá? Mas por que eucariótica? Eucariótica, porque ela possui núcleo. Então, lembra. Procariótica não possui núcleo. Deixa eu apagar. Procariótica não possui núcleo e eucariótica possui. Os organismos, eles podem ser classificados de duas formas. Quanto à quantidade de células que vai compor. Por exemplo, as bactérias que são procarióticas, elas são seres unicelulares. O que significa uni? Uni é uma só. Então, é formado por uma única célula. Já os organismos pluricelulares. Deixa eu passar aqui. Aqui, por exemplo. Animais, tá? Vegetais. Todos são pluricelulares. Então, eles são formados por mais de uma célula, tá? Eles são chamados de pluricelulares ou multicelulares, ok? Então, tem células mais especializadas com mais funções. Olha só. Nós temos uma atividade que vocês vão fazer da página 266, 267 e 269. Respondam essa atividade que nós iremos corrigi-la na nossa videoconferência na terça-feira, tá? Por hoje é só. Até mais! Tchau, tchau. Obrigado.